A Igreja Católica dedica o dia 13 de maio à Nossa Senhora de Fátima, uma das maiores invocações marianas espalhada pelo mundo e venerada por esse título. Em Gurupi, a paróquia que leva o nome da santa realizou uma missa solene. A vossa direita se encontra a rainha Com veste esplendente de ouro de ofim Como Nossa Senhora disse no Evangelho que lemos hoje, nesta solenidade de Nossa Senhora de Fátima aqui na nossa Igreja Paroquial, fazei tudo o que Ele vos disser. É este o caminho para alcançarmos a esperança, o amor, a paz que tanto ansiamos. Que Nossa Senhora possa, com sua intercessão, abençoar a todos nós e nos dar aquilo que tanto necessitamos em nossas vidas. E que por intercessão da Santíssima Virgem, desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Durante a celebração, realizada no dia 13 de maio, os sacerdotes lembraram a história de devoção e amor ao próximo que Nossa Senhora de Fátima deixou como exemplo. Ela pede a conversão através do sacramento da penitência, a vivência da Eucaristia e também o arrependimento dos nossos pecados e a reza do texto todos os dias. Que Nossa Senhora de Fátima seja sempre um amparo e um refúgio para cada um de nós. Seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, a missa foi transmitida pelas redes sociais das paróquias Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio e ainda pela rádio Mais FM 95,9. Após a celebração, teve barraquinhas e leilões. É uma importância para cada um de nós, para nossas famílias, como Maria é importante. Maria foi tão importante na vida do Senhor Jesus Cristo como é importante na minha vida e na vida de cada um de nós. Quem ama a sua mãe, ama a Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima, rogais por nós. Se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha.